Vamos lá, entrevista com o meio campista Vitor Bolt. A primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Bolt, com a sua experiência da campanha do ano passado, o que você já viu de mudança para que esse 2021 possa ser diferente? Principalmente na atitude. A gente que chegou e viu que alguns jogadores experientes que chegaram para nos ajudar, tem uma atitude mais... mais elevada, uma atitude mais certinha, mais correta. Não que ano passado não tinha, mas a gente vê no semblante do pessoal a vontade de vencer, a vontade de classificar o time no Paulistão, que é o nosso objetivo. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai galgar voos mais altos. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Bolt, você tem como característica a raça, entrega e a determinação em campo. A torcida está machucada pelo rebaixamento e você é um dos poucos remanescentes. Inevitável a comparação. Qual a sua análise deste grupo montado diante dos objetivos do ano? É complicado falar, né? Não só a torcida está machucada, como nós estamos, diretoria, está... Até a comissão que chegou agora também está chateada, porque um rebaixamento nunca é bom, tanto para quem está saindo, quanto para quem está chegando. E eu tenho certeza que a gente, com os objetivos que foram traçados para esse ano, primeiramente para o Paulista, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nos objetivos e dar alegria para a torcida e para a gente que estamos precisando. Pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do SG do Gol. Bolt, nos treinamentos com o novo elenco, você já conseguiu observar evolução ofensiva para que a falta de gols na temporada passada não se repita? E no geral, esse time é melhor que o anterior? Principalmente o Galo prioriza muito a transição rápida, tanto para atacar quanto para defender. Eu tenho certeza que o time vai encaixar aí, a gente tem bons jogadores na linha de frente para que a gente possa acabar com essa fase ruim de poucos gols. Então, que a gente possa ganhar jogos de dois, três gols de diferença, para que a gente possa dar alegria para a torcida e dar alegria para a gente que estamos tão machucados com essa descida de divisão. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Bolt, você foi um dos poucos titulares remanescentes na temporada passada e gostaria que você falasse sobre o que achou da grande reformulação no elenco e comissão técnica. As mudanças já surtiram algum efeito na sua opinião? E a proposta do jogo do Galo é muito diferente em relação aos outros técnicos que você trabalhou no Botafogo? É complicado falar, mas eu tenho certeza que a gente vai buscar os objetivos que foram traçados. Se o time é melhor ou pior, eu não sou eu quem vai falar. Eu tenho certeza que os objetivos que foram traçados, a gente vai buscar para dar alegria para o torcedor, principalmente para a gente que também está muito machucado com essa descida de divisão. E posso dar alegria também para os nossos familiares que ficam dentro de casa torcendo pela gente. Então eu tenho certeza que a gente vai classificar o time para o mata-mata. A última pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Victor, por que você optou por dar continuidade no Botafogo? E comente um pouco sobre o jogo treino contra a Inter de Limeira, por favor. Eu dei continuidade porque eu já tinha renovado o contrato no meio do ano passado, assim que deu a pandemia. Renovei até o final do ano. E como a gente fez um campeonato não tão bom, que caiu de divisão, eu não quis optar por brigar com a diretoria. Então eu quis permanecer para que eu possa sair daqui com o meu nome na história positivamente. Com a classificação, se Deus quiser, ir para o mata-mata, com a semifinal, com a final do Paulistão. E eu tenho certeza que a gente vai buscar esse objetivo.